Oi pessoal, hoje estou aqui no canal de minha mãe É assim Olha, é pra jogar um jogo bem legal Alguns já estão, eu acho que provavelmente alguns já estão reconhecendo qual é o jogo Na verdade todo mundo Hã? Que jogo é esse? Da Ma E olha, eu joguei com minha mãe em uma noite Não, na minha mãe não, joguei com minha mãe Nas duas vezes quem ganhou? Eu ia muito ruim de novo Mãe aparece, mãe, pelo amor de Deus Aí Um, dois, três e Não Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Porque eu sempre boto zero Eita Vou começar a pôr aqui O preto sou eu e o branco é você Beleza? Não Posso, tipo, sabe, comer? Não, meu amor Hoje é a minha vez Não Nossa, quanto? Faz igual um instante que você vai bem ligeirinha Você ganhou por causa disso Não dá pra mexer quase nada Aí pra quem não conhece dama Você pode ir pra frente Ou você pode ir pra o lado Do outro lado Você só não pode ir pra trás A não ser que você já está com a peça do outro É, mas se você tiver A não ser que você quiser Dama Vamos? E eu quero fazer dama linda Dama Sua vez Voltei pra onde que ir, mãe? Não, que espaço aqui, amor Mas é só que eu vou voltar Ah, não deu que eu tô com vontade de comer uma peça suja Vixe Esse jogo tá lindo Tá Aquele outro foi ligeirinho Por isso eu consigo botar pra cá Pra ser ligeirinho Ah, aqui, ó Que envolve aqui Que envolve? Tá Não, não Aqui E agora que eu tô sem saída? Quanto eu tô sem saída? Não tem pra onde ir Ah, não vai Vou com a saída, vamos Vai ser o jeito Esse aí ficou ruim, viu? Tá A gente começou ruim dessa vez Como assim? Vamos lá A arrumação Número dois Vamos recomeçar Porque é um negócio que deu ruim Deu muito ruim, né? Vamos de novo Eu acho que eu vou botar esse medo Do lado de cá, mãe Acho que é por isso que não tá indo Tem uma vaga aqui Uma vaga aqui Vamos Aqui? Muito bem Quase que eu creio sem saída Ah, agora Agora sim Não Vamos dar o processo Ah, agora sim Oh my god Ela sequestrou minha peça Não, tô sem saída Protege a sua Como assim protege a minha? Protege a sua Quando é que tá protegido? Quando tens? Dama Duas Uma atrás da outra Uma atrás da outra Vixe, mas é que se protegeu Um, se protegeu a outra Vou ligar por me avisar De nada Ah Pronto Oh, mãe É assim A mãe joga Dando as dicas E ela ainda ganha Não Voltar não pode Lembra só se for dão Ou pra comer a peça Você pode vir com essa pra cá Eu vou ter Isso Então eu posso Tipo Oh my god Fiz besteira Por quê? Não vou contar Tá entregando não Eu já tô te dando dicas demais Não Não, não tem ainda Eu também Claro que tem Olha pra frente É uma só por vez Vai Você já foi Não tem saída Tinha Sim Essa você não pegou Como assim? Essa aqui tava aqui Você podia ter que me ver Tem que prestar atenção no meu Não vai Bora Ok, filhão Vai pra frente Não dá Não dá com essa Deu no mesmo Ai, que besteira Que besteira Meu Deus Eu tô entregando meu jogo Com essa criança Epa, minha vez Minha vez, bonita Calma Eu sei Ai, seu Não pode voltar Ótimo Tu tá muito salidinha Tu tá muito salidinha, viu? É verdade Não mexe muito o treino Não só as bichinhas As bichinhas vão sair do lugar Oh, meu Deus Pode? Pode Não Você tinha que esperar Pode vir pra aqui E ficar quietinha Esperando o jogo Vai Não bagunça Eu não mei Oi Tô triste porque eu fiz Tô triste porque eu fiz Dava Pronto Vai Continua, 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 continua Um, dois, três Oxe, esse paquete Tesouro não é Anda Vai Ela não enrola, não, filha Eu não sei o que fazer É só andar pra fazer Pode Não Arrebeu Presta atenção Presta atenção Presta atenção No jogo É sim A gente fica dando dica Ainda Uau Ai, eu tinha esquecido Descansa Descansa Como assim? Vou ficar quieta Eu não vou contar Calma, deixa eu ver Deixa eu ver Não vou contar Não vou contar Não vou contar Vou ficar quietinha 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 Como assim? Não vou ficar quieta Ai, meu Deus Que noiva Ela ganha de muito da hora Mamãe Mamãe Só tem três Quantos que eu tenho Minha mão Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Mamãe Só tem três Você tá deixando passar Mamãe Como assim? Não vai ficar quieto Não vai ficar quietinha Não vai ficar quietinha É um trabalho Nenhuma saída aí agora, não? Jesus! Mãe, você pode vir pra cá. Você vai recorrer. O mel troca, amor. Você não tirou? Não, tem que... Se eu tirar, você pode vir. Sim, você esqueceu que tem outra. Ai, eu ainda estino, mas é duro. É a última vez que eu tô entregando o jogo pra você, assim, no molinho, viu? Não, amor, você fez dama, agora é a minha vez. Ai, que raiva! Oh, Senhor da Graça! Ai, também que ela não viu! Eu... Como assim? Só vou, só vou, só vou, só vou, minha pedrinha, só vou... Eu? Não sei o que? Tô quieta, tô calada, não vou ganhar mais jogo nenhum. Como assim? Né, vai? Agora que eu tô reparando, eu só tenho três pedras, você já comiu minhas pedras tudinho. Ó, eu fiz isso aqui, escolhi uma barção, ó. Ó, o tanto de pedra que a amiga criou de mim. Eu só comi isso aqui dela, ó. Não, ela tinha comido três. Três. Só queria ir. Você sequestrou duas. Vai! Ó que a gente já são! Vai! 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 Que injustiça isso! Como assim? Eu não posso jogar! Eu soubesse que eu não tinha votado o jogo, eu votei o jogo pra perder. Vai! Tá! Minha fada! Vai! Vai caindo dentro! Ai! Ai, eu cheguei. Corqueira! Porqueira! Poqueira, porqueira... Não? Não. Oeste? Que jogo dourando esse? Não, você fez o que aí? Você não tá entendendo? Eu sei só Não, tem alguma coisa errada É que essa bicha não tá aqui, não Você fez alguma trambicagem aí, viu? Eu vou voltar o vídeo Não, não pode soltar aqui, não Você fez o que? Ah, tá Você pode me comer? Posso Eu não quero Eu não quero, não quero Anda Não, você pode andar uma com essa aí Tá Gente, Adul, viu que vida sofrida Com certeza que eu tô consertando Carma com a cara Tá bom, ganhou Ganhou Então, pessoal A gente acabou Né, mãe? E minha mãe não quer jogar nunca mais, né? Eu só perdi esse jogo Ela perde pra mim, mas ganha pro meu pai Então, pessoal, foi isso Espero que dê gostado Já deixa o seu like E se inscreva se você não é inscrito, né? E clica no sininho pra receber as notificações É, porque você vai ser o primeiro, né? E... Assim... A gente não sabe se vai fazer o meu canal Você já tá tendo vídeo no canal de mamãe Pra quem é o canal que você... Pra gravar no mais Né? Não, olha lá O Braia disse não Nada disso O Braia não apoiou Né? Não Ele é meu irmão Ele apoia Ele falou não Não Só o não na língua dele é nó Que eu acho que nó Em inglês é não Por quê? Não Não Tchau, 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 tchau Que essa mina gosta de conversar demais Deixa eu falar minha hora Tão? Tão? Tão?